Saudação, galerinha, professor Wagner, do aula de iniciação esportiva e futebol. Galerinha, o professor vai passar para vocês uma atividade de coordenação motora e resistência muscular e respiratória, mas antes de você estar iniciando a atividade, eu quero pedir para você estar curtindo os vídeos e fazendo também, pedindo para o papai e a mamãe filmar vocês ou tirar foto, tá bom? Galerinha, o professor vai dar duas opções para vocês, material para vocês fazerem essa atividade. Vocês podem usar dois cabos de vassoura. O professor passou uma fita no piso aqui, fazendo a demarcação. Então, eu vou deixar um cabo de vassoura, mas só que tem dois riscos aqui, duas fitas, tá bom? Então, uma fita, a segunda fita. O professor vai estar demonstrando para vocês devagar como vocês vão estar fazendo essa atividade, tá bom? Vou deixar o cabo de vassoura em cima de uma fita. Eu vou estar entrando entre a fita e o cabo de vassoura dentro aqui, vou fazer, contar três, um, dois, três, tirar o pé para fora, um, dois, três, passar da fita, um, dois, três, voltei, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Vamos lá, mais uma vez. Dentro, um, dois, três, fora, um, dois, três, à frente, um, dois, três, voltei, um, dois, três, 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 tá bom? Para essa atividade, vocês vão estar fazendo um minutinho. Pede para o papai, a mamãe, está marcando aí o tempo para vocês fazerem, tá bom? Quando você estiver fazendo a atividade, procura controlar a sua respiração. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Devagarzinho, tá bom? Professor, para que serve eu estar controlando a minha respiração? Porque assim vocês não vão estar fatigando, cansando rápido, tá bom? Então vamos lá. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Beleza, galerinha? Abraço, fiquem com Deus.